Meu nome é Djalma, sou engenheiro mecânico. Quando me aposentei, acabei optando em ajudar aqui no condomínio. Estou como cídico há quatro anos e eu já estava interessado na energia solar. Então a ideia é a gente pegar e ter alguma coisa que seja viável economicamente e ao mesmo tempo contribuir com o meio ambiente, com as novas gerações. Eu que hoje tenho cinco netos, estou me preocupado com isso, estou me preocupado com as próximas gerações. Como nós estamos vendo que o nosso país cada vez está gerando energia mais distante. Já estamos gerando lá no Pará para ser consumido aqui no Sudeste, quer dizer, com linhas de transmissão. Para abrir uma linha de transmissão tem que derrubar milhares, milhões de árvores, né? E criando um transtorno total ao meio ambiente, né? E a minha preocupação é grande com isso. E aí começamos a estudar uma viabilidade, alguma coisa que se tornasse viável em termos de aplicação e que a gente pudesse vender essa ideia para os condôminos. Acabei fazendo alguma cotação no mercado e eu conheci o Márcio na WSOL. Nossos moradores aqui realmente não tinham ideia e para eles foi totalmente novo. Então foi uma coisa de conscientização realmente e realmente há muita resistência dos moradores. A ideia inicial era a gente fazer uma implantação do sistema que atingisse 100% da nossa demanda da área coletiva. Então aí eu mudei o enfoque e passei a analisar a parte do que nós tínhamos como reserva, do fundo de reserva que nós tínhamos aplicado num banco. E colocamos então, se nós pegássemos essa parte que estaria em excesso no nosso condomínio, nós aplicássemos na energia solar, nós teríamos um retorno muito superior ao rendimento da nossa aplicação bancária. Então aí que nós tomamos a decisão e foi pelo ponto em que eu consegui convencer os condôminos de que era um bom negócio. Num país como o nosso, país tropical, tenho certeza que a coisa é boa, a coisa é viável. É só questão de realmente ter os dados para poder mostrar, provar para todos, mostrar que realmente é isso aí. Vai ser realmente para mim uma vitória quando eu ver aqui, olhar aqui de cima do nosso condomínio e ver vários prédios aqui em volta também com sistemas implantados. Legenda Adriana Zanotto